Olá, vamos aos destaques do jornal Notícias de Caxias, segunda edição, para esta terça-feira, 8 de agosto de 2017. Servidores são ameaçados de demissão no SEAMI, em Caxias. Amanhã mesmo, com certeza, terá uma ação protocolada no Ministério Público Estadual do Maranhão. Vereadora Thaís Coutinho denuncia caos na saúde e o desemprego no município. Vem dinheiro para o município, mas infelizmente o município não está empregando o dinheiro como deve ser. Agentes municipais de trânsito apreendem micro-ônibus cheios de passageiros. Estamos proibidos de rodar aqui. Apresentaram algum documento? Não, nenhum documento. Mandou parar, tomou a chave e mandou encostar o carro ali. Polícia Rodoviária Federal interdita a carga de meia tonelada de queijo transportada irregularmente. O proprietário do produto não teve o nome revelado. Ele foi autuado pela GED. É no MC2, daqui a pouco, na TV Sinal Verde.